Ah, foi mal. Vejam, é o milagre da vida. Um momento de extrema beleza. Ah, que nojeira! Eu acho que eu engoli a plafenta desse bicho. Olá, vocês são a minha família? Você não tem família e nós vamos morrer. Desculpa. O quê? O que foi? Não era por isso que a gente concordou com a cabeça? Ninguém vai morrer. E sabe por quê, filho? Você tem a nós. Temos uns aos outros. Se isso não é uma família, então não sei o que é. Você está parecendo um algurão doce e colorido. Queijitos! Feliz aniversário pra você, seu malandreiro. Obrigado. Ajoelhão tem que rezar a recruta. Agora põe a moeda e pegue o seu presente. Acabamos de invadir a instalação mais segura da América do Norte. Sabe o que isso significa? Que somos criminosos procurados, fugindo pelo resto da vida, sempre sentindo o bafo quente da lei nos nossos cangotes? Não! Significa que entre a tropa de elite, nós somos a elite da elite. La crème de la crème. A cereja do bolo. Pra onde foi o recruta? E ali temos o recruta. Ele é do tipo, tipo assim, secretário, barra, mascote. Bonito. E foi bom. Muito bem, rapazes. Chegou a hora. A missão pela qual nos preparamos a vida inteira. Vamos pegar o Dave ou morrer tentando. Kowalski cancele a aula de teatro. Rico, equipamentar. Recruta. Faz aquele lance que eu gosto. Nunca perdi a graça. Muito bem, recruta. Sim, capitão. Sua fantasia de sereia. O quê? Precisamos de uma distração. E você é o único que pode encarar esse disfarce. Mas posso fazer mais, capitão. Eu quero ajudar a equipe. Ajudar de verdade. Se achar que estou pronto. Estou. Se o senhor concordar, e talvez até... Se não concordar. Gosto de um soltado raçudo, mas... No momento eu preciso de uma cauda nesse bumbum. E o sorriso mais fofo que você tiver. Você está comigo? Sim, senhor, capitão. Capitão! Recruta. Recruta! Não tem que sair daí! Não, 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 não. Recruta! Capitão! Recruta. Por favor! Ele pegou o recruta! Está escapando! Está escapando! Senhores, lembram-se do recruta? Não vai conseguir sair dessa, Dave. Meus irmãos estão vindo. E juntos vão por abaixo. Essa é sua operação maquiavélica. Podem cancelar a caçada. Parece que a tropa de elite é que virá até nós. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.